Abertura Que é vítima de macumba Que estiver aqui na frente Cai pra terra agora Em nome de Jesus Cristo Toda macumba cai pra terra Em nome de Jesus Cristo Todos os demônios Que tiveram escondido Olojados O Senhor na casa E na vida Cai pra terra Cai pra terra Cai pra terra Cai pra terra E a unção Que foi liberada Sobre minha vida Em nome de Jesus Cristo Cai pra terra agora Cai pra terra agora Cai pra terra agora Cai pra terra agora Eu liberto essas vidas Em nome de Jesus Alguém sente alguma coisa? Tonteira? Fecha o olho Se há uma unção Que foi liberada Sobre minha vida O mal que tiver escondido ainda O demônio que ganhou ela Ele veio de uma linhagem Lá de trás E atingiu a vida dela Pra nunca mais voltar Em nome de Jesus Sai Sai Vamos 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 Maldito Eu quero mais forte Eu quero mais forte Tu completa Vai Vai Dá o seu grito Vai Dá o seu grito Dá o seu grito miserável 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 Acabou Eu liberto essa vida Em nome de Jesus Amém Acabou Cadê a água? Traz a água pra mim Traz os copos As pessoas que não tem Quem não trouxe Levanta a mão Tá bom Tem que ter fé Tem que ter fé Tem que acreditar Vai ser muito forte O que vai acontecer Aqui agora Eu creio Pastor Por que que você pediu Uma garrafa mineral De água mineral Lacrada? Não Porque é pra não achar Que foi eu Que a pastora ia trazer Mas eu falei Não pastora Não traz não Deixa que as pessoas Trazem Porque O que vai acontecer Aqui vai ser muito forte Para não falar Que foi combinado Nem nada Né pastor? Eu creio Que vai ser muito forte Quem pegou Quem tá com a água Já vem pra frente Fica aqui na frente E volta Não pode abrir Não, não abre Não, não abre O pessoal não abre Não, só aqui As outras não abrem Por favor As três gafas É sua? Passa uma pra alguém Fica só com Abençoa uma pessoa Gente, essa água é baratinha Né gente Essa daqui ficou legal Hoje vai acontecer algo Que Deus vai marcar Na sua vida Eu creio Quem bebe? Não, não bebe não Não bebe não Bebe não Bebe não Bebe não Bebe depois Eu vou orar primeiro Nós estamos na mesma fé Não estamos? Estamos na mesma fé Não estamos? Então amém Eu vou começar a orar agora Você vai olhar pra água Você vai ficar olhando pra água Vai ter água Que vai começar a borbulhar Vai ter água Que vai ficar gasosa Hoje Deus vai fazer Um mistério diferente Na tua vida Eu levanto a oração agora Meu Deus E meu Pai Na autoridade Que é no teu nome Em Cristo Jesus Eu te peço agora Pai Pelo poder No teu nome Pelo poder Que era a tua palavra Aonde foi feito um trabalho No meio Um trabalho no meio De uma mata Traz pra água agora Aonde foi feito um trabalho Aonde pegou o cabelo Desta mulher E trouxe o Senhor Em nome de Jesus Cristo Para o cabelo Desta mulher cair Traz pra água agora Pai Aonde foi feito um trabalho Com No meio De um No meio De um De um Com cachaça Aonde foi feito um trabalho No meio De um Debaixo de De um Atrito do cemitério Aonde foi feito um trabalho Aonde foi oferecido Cachaça Aonde foi feito um trabalho No meio De um Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Traz pra água agora Traz pra água agora Traz pra água agora Pai Em nome de Jesus Cristo Faça uma transferência agora, faça uma transferência agora, Pai, o piso desta igreja está em fogo, o altar desta igreja está em braça Pai, em nome de Jesus Cristo traz pra água agora traz pra água agora o cabelo traz pra água agora traz pra água agora tudo o que foi feito traz pra água agora o trabalho que foi feito traz pra água agora como está a vida dessa pessoa, Pai, abra os olhos espirituais agora 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 abra agora em nome de Jesus 1 abra agora em nome de Jesus 2 abra agora em nome de Jesus 3 Pai, que essa pessoa que bebeu essa água vai sentir gosto de cachaça vai sentir gosto de conhaque vai sentir gosto Pai amado em nome de Jesus Cristo vai sentir gosto agora de cachaça, de conhaque o que foi feito o trabalho que foi feito ela vai sentir o gosto Pai, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Cristo ela vai sentir cheiro de barro podre ela vai sentir cheiro de coisa podre que foi feito o trabalho que foi feito nesta noite quem que olhava pra água e conseguiu ver alguma coisa levanta a mão o que que você viu? a minha água tirava de um lado e do outro sem parar parou, pastor a água tirava de um lado e do outro sem parar você viu na sua água? quem mais viu alguma coisa? a água tá cheio de água glória a Deus quem mais conseguiu ver alguma coisa? cabelo? eu também o que que você viu? eu coloquei alguma coisinha por dentro ou não? alguém colocou? glória a Deus agora vocês vão cheirar a água glória a Deus quem tá sentindo gosto diferente? olha pra você ver olha pra você ver vocês vão cheirar a água vocês vão abrir a água e vão cheirar a água quem tá sentindo gosto de cheiro diferente? glória a Deus quem tá sentindo cheiro diferente na água? sentiu cheiro moça? diferente? lá atrás ó sentiu cheiro de que? cachaça? eu coloquei cachaça aqui dentro? ali não agora vocês vão dar o lobby vai picar a água só picar a água agora o que você sentiu? cheiro de que? o que você sentiu gosto diferente? bebe mais um pouquinho Quem tá sentindo a água gasosa? Sentindo alguma coisa diferente? Vejo terra. Hã? Terra? Essa aqui tá amargando. Tá amargando? Sentindo o gosto de quê? Cachaça? Amargando. Bebe de novo. Doce. Hã? Doce. Água doce. Amargando? É água, gente! É água! Bebe mais um pouco. Tá amargando igual o quê? Cachaça mesmo? Não sei se cachaça... Tem igual é... Acho que você não conhece um pau que chama Ferreira... Tem linda, Marcos. E é água que você tá bebendo, hein? Hum, é essa aí. Quem mais sentiu o gosto de alguma coisa? Vim pra frente! Quem seguiu o gosto diferente? Quem sentiu o cheiro diferente Quem viu o cabelo, quem viu alguma coisa Vem pra frente Só essas pessoas vêm pra frente Eu falei que Deus ia marcar essa noite Não é verdade? Posso? Bolo Trabalho feito Fechura Dá saco aqui Não tinha como eu fazer nada na água Não tinha como ninguém fazer nada na água Porque a barra tava lacrada Fechura O demônio que ganhou ela Agora 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem foi o que ele fez em caixas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos 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 Em nome de Jesus De que eu creio? Eu creio Na minha libertação Na minha libertação Na minha libertação Na minha libertação Calma A pessoa que se sentiram o gosto Sentiu o gosto A pessoa que se sentiram alguma coisa diferente Vem cá eu quero olhar por você Vem cá você sentir o gosto de cachaça Vem cá Cruza a mão Solta seu corpo Deixa seu corpo solto Se há uma unção Que foi liberada Sobre a minha vida O demônio que ganhou a cachaça Vamos sujar Solta o corpo dela Solta a mente dela Solta o coração dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Manifesta por completo Por completo Por completo Por completo Por completo Por completo Mais unção Em nome de Jesus Mais unção Mais unção Mais unção Mais unção Em nome de Jesus Isso Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia a Jesus Ele é Jesus Vai queimando Vai julgando por terra O que você está sentindo? O nome é julgando Liberta sua mão Abre seu coração Sua vida só vai melhorar Quando você abre seu coração Solta o coração dela Solta a mente dela Solta o corpo dela Solta a casa dela Vamos Vamos Sai de onde você estiver escondido Sai de onde você estiver escondido Sai de onde você estiver escondido Você que ganhou o nome dela Lá no guidar Você que ganhou o nome dela Com cachaça Solta 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 o corpo dela Solta o coração dela Solta a família dela Solta Solta em nome de Jesus Solta em nome de Jesus Acabou O que você está sentindo? Olha dentro do meu olho O que você está sentindo? Meu olho está pesado Pesado? Olha dentro do meu olho Especial Abre seu coração Com o corpo dela Como é que está sua vida? Está bem? Como é que está sua vida? Abre-se para baixo Abre-se para baixo Vou te mostrar para você Como é que está sua vida Você vai ver sua vida Cadê o olho, pastor? Não me dá aí Eu não vou falar nada com você Vai sair da sua boca Você mesmo vai falar Beleza? Abre-se a mão Você crê? Eu sou profeta? Abre-se a mão Fecha o olho Meu Deus e meu Pai Traz para as mãos dela agora Como está a vida dela Em nome de Jesus Pai, pelo poder do teu nome Vai cair Traz pelo poder do teu nome Pelo poder da tua palavra Eu te peço agora Traz para a mão dela agora Como está a vida dela Abra a visão dela espiritual agora Quando ela olhar para as mãos dela Eu quero que ela veja Como está a vida dela Perante o Senhor Eu quero que ela veja O trabalho feito Que foi feito contra a vida dela Pai, quando ela olhar Para as mãos dela Pelo poder que há no teu nome E se for eu não Sou liberada sobre a minha vida Quando ela olhar Para as mãos dela Eu quero que ela veja Para quem foi feita Macuba Para a vida dela Eu quero que ela veja Nas mãos dela O nome do demônio Que ganhou a vida dela agora Olha pessoal O que você consegue ver? O sentido Um peso E que eu consegui sentir Na hora que você está morando Que foi Que eu fui entregue ao Exum Qual Exum? Tranca a rua E Tranca a sua vida A pomba gira Olha só a mão agora Quando fala de um Exu E uma pomba gira Os dois é casado No mundo espiritual Você sabe? É casado O nome de Jesus O Tranca a rua E o Exu O Tranca a rua E a pomba gira Maria Padilha É o casal É o casal Formado Fechou Solta o seu corpo Todo Por completo E o seu corpo solto Deus liberta ela Em nome do Senhor Solta a vida sentimental A pomba gira A pomba gira E o Tranca a rua Eu liberto o homem lá Eu liberto ele Eu liberto ela Eu liberto ele Eu liberto ela Eu liberto ele Eu liberto ela Eu vou nos malditos Dão o seu grito Dão o seu grito Dão o seu grito Estenda a mão igreja Estenda a mão pra frente E diga Queima Queima Em nome de Jesus A pomba gira Vai queima Vai queima 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 Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando Liberta ela Senhor No nome de Jesus Vai queimando Aleluia Olha pra mim Dentro do meu ombro O que que está sentindo agora? Fecha o seu olho Faça o seu olho Faça o seu coração Agora A Bíblia diz assim És que estou a porta embora Se alguém abrir Entrarei E conheciarei Sabe o que eu podia contemplar? Eu podia contemplar A palavra de desgraça Contra a sua vida Eu podia contemplar Se for tudo que eu tiver falando Se for de mim Você pode me vergonhar Amém? Mas ouvia palavras Que te machucavam Palavras contra a sua vida Que talvez de dia Você podia rir Mas de noite Quando você colocava a cabeça No travesseiro Você chorava Mas hoje Deus me trouxe aqui Deus me trouxe aqui Para te dizer A obra está parada Mas Deus quer fazer Algo maravilhoso Na tua vida Deus falava comigo assim Filho Você lembra Quando Ezequiel Estava numa roda? Perdão Você lembra Quando Ezequiel Estava numa roda? A roda girava de um lado Mas quando Ezequiel Foi nas profundezas Da água A roda girou Do outro lado Ei Aquilo na sua vida Que não girava Não girava a seu favor No ano de 2017 Não houve êxodo No ano de 2017 Houve lágrimas Houve tristeza Houve angústia E o Senhor falava comigo Que foi no ano de 2017 Que foi feito um trabalho Dentro de Ogdar E foi oferecido Para aquele demônio Para destruir a tua vida Mas Deus falava comigo assim Estou eu virando a roda Estou eu mudando o cativeiro Desta mulher Em nome de Jesus Cristo E a unção Que foi liberada Sobre a minha vida No nome de Jesus Senhor No nome de Jesus Aplausos 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 Deus Deus Ele quer uma posição sua Perante Ele Deus Ele quer uma posição sua Perante Ele Se você se posicionar E sua história Não mudar Você pode Um dia que você Viu pregando Você pode Gritar lá Estraça Falso profeta Mentiroso Tá bom Você pode gritar Eu estou te dando Essa liberdade Você pode gritar Se você entregar Sua vida para Cristo Se Deus não mudar Sua história Não mudar O seu cativeiro No dia que eu vim Pregar aqui Você pode pegar E me envergonhar Você está escutando Eu estou te dando Essa liberdade Você quer entregar Sua vida para Cristo Hoje Amém As palmas Louvam e adoram Aplausos 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 Senhor Jesus Senhor Jesus Nessa noite Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Reescreva O meu nome No livro da vida E nunca mais Apaga Sela Com teu sangue Amém Sabe por que? Na hora que eu estava orando para você Que é agora Eu cheguei a falar Do meu filho Você lembra do filho pródigo? Você está entendendo? Porque você já foi Sai, irmão Mas hoje você voltou E quando o filho pródigo Voltou Fui colocado um anel No dedo dele Aleluia! Sabe o que aquele anel Simbolizava? Autoridade Aplausos 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 Eu quebro Toda a maldição Contra a vida dela Aplausos 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 A Aplausos 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 O homem de Jesus! Cuidado! Vou te mostrar pra você! Você crê? Fecha o olho! Vem cá, põe essa moto! Fecha o olho! A maioria das vezes... Vem cá, quem viu o cabelo também, vem cá! Mais alguém viu o cabelo, vem cá! Preciso tomar cuidado! Ninguém precisa se confiar, amém? Eu quero que vocês tomem cuidado com o que vocês confiem! Fecha o olho! Você crê? Você está na mesma fé! Fecha o olho! Pai, mais uma vez eu te peço agora! Traz pras mãos delas agora! Traz pras mãos delas agora em nome de Jesus, Pai! Traga pras mãos delas agora, Pai, quem tem inveja! Em nome de quem tem inveja contra a vida delas! Pai, em nome de Jesus Cristo! Senhor, abra a visão delas espirituais agora! Abra a visão espiritual agora! Eu te peço em nome de Jesus Cristo! Abra a visão espiritual! Eu te peço em nome de Jesus Cristo! E traga pras mãos delas! Senhor, quem tem inveja contra a vida delas! Em nome de Jesus 1! Em nome de Jesus 2! Em nome de Jesus... 3! Olha aí pra sua mão! Para o nome que você consegue ver! Sentir! O que você está sentindo? Para o nome que você consegue ver! Fecha o olho de novo! O que você está vendo? Alguma coisa? Consegue ver lá? O que você está sentindo? Fecha o olho de novo! Pai! Eu te peço em nome de Jesus Cristo! Abra a visão delas espirituais agora! Pai, em nome de Jesus Cristo! Abra a visão delas espirituais agora! Pai, elas vão ver ou então vão sentir agora! Quem tem inveja contra elas agora! Ou se foi feito um trabalho Senhor contra a vida delas! Se foi feito Senhor um feitiço contra a vida delas! Pai! Traga pras mãos delas agora! Olho fechado! Pai! Em nome de Jesus eu te peço agora! Traga pras mãos delas agora! Traga pras mãos delas! Abre os olhos espirituais delas! Elas vão ver ou então vão sentir! O que foi feito contra a vida delas! Se é inveja! Se é olho gordo! Se é magia! Se é magia! Se é Senhor feitiço! Traga pras mãos delas agora! Traga pras mãos delas agora! Olha pras suas mãos! E agora o que vocês veem ou sem? Consegue ver alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Calma! Consegue ver alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Ame! Ame! Fecha o olho! feminina! Perdão! Todos 다른武 построos? Você vem ao lado, turma! Seguração! screenios 7 www.mini 7 www.mini 7 www!mini 8 www.mini 9 www.mini09 www.mini 29 www.mini 9 www.mini 8 www.mini 9 www.mini 1000 www.mini 11 www.mini 20 www.mini 10 www.mini 21 www.mini 11 www.mini 9 www.mini 11 www.mini 12 www.mini 10 www.mini 8 www.mini 10 www.mini 10 www.mini 11 www.mini 14.1 www.mini 9 www.mini 14 illustration www.mini 12 www.mini 01 www.mini 11 www.min PDF www.mini 12 www.mini dez delegate voces O demônio que ganhou o cabelo. O boleto liberta-se do meu irmão de Jesus Cristo. O liberta-se do meu irmão de Jesus Cristo. Começa a desfazer agora, demônio. Começa a desfazer agora o que você fez. Se eu sou homem de Deus, e se foi liberada uma promessa sobre a minha vida, eu te dou uma honra. Solta o corpo dela e pula pra fora. Solta o corpo dela e pula pra fora agora. Agora, ô aldívio. Agora, assassino, solta o corpo dela. Solta o corpo dela. Solta o coração dela. Solta a mente dela agora. Solta a mente dela agora. Solta o corpo dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Solta a família dela. Solta a família dela. Solta a família dela. Solta o corpo dela. Solta a família dela. E esse homem, na gaiara, mandara, mandara, baixei de canto, fez um trabalho, na gaiara, mandara, baixei de canto, foi paga para que, na gaiara, mandara, mandara, baixei de canto, oferecido para a bomba gira, na gaiara, mandara, baixei de canto, uma bomba gira chamada Maria Padilha, na gaiara, mandara, mandara, baixei de canto, e essa bomba gira, na gaiara, baixei de canto, ela ganhou uma garrafa de cortesano, na gaiara, mandara, mandara, baixei de canto, ela ganhou velas vermelhas, na gaiara, mandara, mandara, baixei de canto, para destruir a vida dela sentimental, na gaiara, mandara, baixei de canto, E para amarrar a vida dela na vida daquele homem E ali ela ser destruída E a vida dela A vida dela ia ser lágrima E ia ser dois sofrimentos Mas hoje Ele veio Para destruir Todas as sombras do mal Glória a Deus Aleluia Tudo que eu falei É de mim O que está acontecendo na sua vida Mas desculpe Entrega a sua vida para Cristo Rápido Rápido Satanás tem um plano na sua vida Você tem quantos anos hoje? Doze? Antes de você chegar nos dezesseis Você é engravidado Fala sério Antes de você chegar nos dezesseis Você é engravidado E a sua vida dali por diante Esse é um fracasso Mas hoje Hoje E eu separo E proporciono essa noite Tem muito sólido Outra cena Segredo Para ser Jesus Senhor Jesus Nessa noite Eu te aceito Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Escreva Meu nome No livro da vida Sela Com teu sangue E nunca mais Amém Que mais Que mais Que mais Que mais Alguma coisa na água Vem cá Você Piaga Girando Muita força De lado Beleza Eu sei qual demônio Quer vir cá Fechou Girando Sem parar Aí girava Socorro O demônio Chamado Giramundo Solta 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 O demônio Chamado Giramundo Ganhou 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 Ganhou